Oh, oh essas fontes murmurantes Onde eu mato minha sede E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e triqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil pra mim Brasil pra mim Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Teu cabelo está na moda E o teu corpo bambolea Minha nega Minha nega, meu amor Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega